Olá, eu sou a Silvia e hoje eu vim compartilhar com vocês um pudim de pão super delicioso, prático de fazer e econômico já peço vocês que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação para que todas as vezes que nós vim postar vídeo, vocês virem receber as notificações dos vídeos já peço vocês também que deixem o seu like, curte esse vídeo comenta aí nos comentários o que vocês acharam, que vai ser um prazer eu estar interagindo com vocês e eu peço a vocês também que dê uma visitada no meu Instagram que vou estar deixando passando aqui, para vocês irem lá visitar e começar também a me seguir então vamos embora para os nossos ingredientes do nosso pudim vamos para a nossa calda, aqui eu tenho uma xícara de açúcar e meia de água aí a gente dá uma leve misturada, até levantar fervura e de vez em quando a gente vem misturando até formar o nosso caramelo, nossa calda maravilhosa para o nosso pudim aí pessoal, olha para vocês verem, aqui eu tenho quatro pães de 50 gramas o que vale a 200 gramas, então são 200 gramas de pão aí eu corto ele assim, esse aqui está bem duro vou cortando ele miudinho assim, ó se tiver sequinho que nem o meu, pode fazer assim, ó aí agora eu vou hidratar ele com o meu leite três xícaras de leite três xícaras de leite, olha só vou deixar aqui hidratar, ó, por uns dez minutinhos aí eu já volto mostrando para vocês o próximo passo aí pessoal, depois de dez minutos já está bem hidratado, ó tudo agora no liquidificador vamos colocar todo esse pão com esse leite vamos agora adicionar mais um quarto de leite dois ovos inteiros uma caixa de creme de leite uma xícara de açúcar e vamos bater todos esses ingredientes aqui por uns cinco minutos e vamos estar levando ali no banho-maria e eu volto desenformando para vocês essa delícia olha só pessoal o resultado do nosso pudim de pão aquele pão amanhecido que você não dá nada por ele olha aí se transformou num pudim delicioso olha só vamos estar aqui partindo e experimentando essa delícia olha só gente, gente dá água na boca vou aqui adicionar aqui uma calda por cima porque eu gosto de muita calda olha só que maravilha servidos pessoal olha só vou ficar aqui agora me degustando com essa delícia e já me despeço de vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau